Obrigada, Rodrigo. Só pra gente começar aqui a nossa conversa, né? Queria começar um pouquinho já sobre o discurso que a gente viu ontem do presidente lá dos Estados Unidos, Joe Biden, né? A gente trouxe até aqui, em tempo real, ele falando um pouco mais sobre a questão dessa preocupação também em relação à variante, à questão das vacinas, né? Como que você... Eu queria entender um pouquinho a sua visão, né? Como que você acha que a fala dele... Você acha que trouxe aí algum tom de melhora para os mercados? Como que você acaba analisando aí toda a reação do mercado depois da fala do presidente americano? Acho que esse ponto é bastante importante, né? Dado que os mercados estão super sensíveis ao tema da nova variante. Eu acho que sim, né? O discurso do presidente Biden já vinha acalmando os mercados nos últimos dias, principalmente quando ele mencionou que não estava planejando impor novos lockdowns, né? Acho que esse era o risco de cauda que o mercado via, né? Como, por exemplo, alguns países na Europa estavam fazendo, como a Holanda fez no final de semana. Então, isso acho que deu um certo alívio ou respiro para o mercado. E ontem ele foi mais na linha de... Ah, vamos distribuir mais testes, né? E ir encorajando as pessoas a se vacinarem. Vale mencionar também que a Omicron já é a variável dominante nos Estados Unidos, né? Então, realmente, os casos têm aumentado semanalmente nas últimas duas, três semanas, né? A gente acompanha isso bem de perto, por ser uma das principais variáveis do mercado hoje. Mas acho que o discurso foi numa linha mais leve, né? Então, acaba tirando esse risco de cauda de lockdown. E esse, para mim, é o principal ponto. É, você tocou aí num ponto, acho que bem importante, né? O mercado estava muito... Na segunda-feira a gente viu, né? Que todos os mercados globais, eles amanheceram muito tensos diante das notícias no final de semana das restrições, né? Igual você falou, Holanda com full lockdown, Alemanha já controlando a entrada e saída de estrangeiros no país, de turistas. Aí, essa preocupação muito grande lá nos Estados Unidos. Ontem, na verdade, ontem não, né? Essa semana já foi registrada a primeira morte no Texas, né? Por conta dessa variante lá nos Estados Unidos. Apesar que a gente também teve notícias lá da África do Sul que o número de internações diminuiu. Que a gente sabe que é uma variante. Que, na verdade, ela se espalha mais rapidamente, mas ela tem um poder letal menor. Mas, no início, trouxe ali uma incerteza para o mercado, né? Aí, essa questão aí dos Estados Unidos vem... A minha pergunta vem porque é o seguinte, né? Como que você acha, né? Qual o impacto que talvez realmente isso pudesse trazer para o mercado americano e global na sua visão como um todo, né? A gente sabe que lá nos Estados Unidos tem muitas pessoas que ainda não se vacinaram. Inclusive, esse senhor de 50 anos que morreu no Texas, ele não tinha tomado a vacina, né? Ele teve o Covid, não tomou a vacina, acabou contraindo a Omicron e faleceu. Então, a gente viu ali um discurso do Biden mais para uma linha, né? Vamos vacinar, vamos disponibilizar mais testes. Mas aí o mercado entendeu ali como realmente algo até positivo por não ver uma restrição mais severa, não fechamento da economia como um todo, né? Exatamente. Eu acho que o ponto que você mencionou sobre a taxa de disseminação do vírus versus a letalidade é um dos pontos mais importantes e que vai determinar o futuro não só dos mercados como da economia real, né? Hoje, por exemplo, saiu um estudo da África do Sul, né? Que as hospitalizações foram 80% menores do que na onda da variante Delta. Então, esse é mais um ponto positivo para a narrativa. Embora, obviamente, a gente ainda precise mais algumas semanas, né? Para estudos adicionais serem feitos nessa linha. Mas, enfim, é mais um estudo encorajador. E em relação ao impacto no mercado e na economia, acho que o principal mecanismo vem através do consumo, né? As pessoas se ficarem mais receosas em relação a sair de casa, etc. Isso acaba afetando o consumo. A gente viu, por exemplo, vendas no varejo nos Estados Unidos no mês de novembro dando uma recuada, né? Então, uma das possíveis explicações é um receio maior do americano em sair de casa. Por outro lado, nos índices de mobilidade que a gente acompanha, né? Isso ainda não... eles ainda não estão sendo muito impactados, né? Pelo menos comparado às outras ondas que a gente observou. E, em segundo lugar, né? E eu mencionarei que alguns setores, obviamente, são mais impactados, né? Como o setor de aviação, o setor de hospitalidade, etc. Eles, naturalmente, são mais afetados. Mas, por enquanto, né? Tanto a resposta dos governos em função da menor letalidade, como os índices de mobilidade estão bastante melhores do que nas últimas ondas, isso parece encorajador, né? Por isso que os mercados estão se comportando de uma forma não tão adversa. Tchau. 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 Tchau.